Já perguntaram para o governador Vítio O que é que a filha do juiz Itabaiana está empregada com ele? Tem que ir lá no Rio de Janeiro Tem que ir lá no Rio de Janeiro Mecana que parece, mas vou atestar aqui É fantástico Acusaram ele também de estar ganhando mais na caixa de chocolate O que acontece? Quem leva mais que o cliente para lá Ele leva um montão de gente importante para lá Ganha mais É melhor a coisa chegar para o Neymar Por que ele está ganhando mais do que os outros jogadores? Porque ele é mais importante Porque não é comunismo Você tem uma cara de homossexual terrível Mas nem por isso tem a custa de homossexual Se bem que não é crime Não foram 24 mil Foram 40 mil Porra, rapaz Pergunta para tua mãe o comprovante que ela deu para teu pai Tá certo? Porra, rapaz Porra, rapaz Porra, rapaz Porra, rapaz Você tem uma indústria Seu documento lá Tudo para o outro lado Tem que ter nota fiscal Comprovante Eu conheço o Queiroz Dia de 85 Nunca tinha problema com ele Tescava comigo Andava comigo no Rio de Janeiro Tinha que ter um segurança comigo Andava com meu filho Porra, e daí de repente Se ele, se ele, se ele Fiz besteira Responda pelos atos dele O senhor pretende tomar o comandante Uau